Olá, líderes das maiores economias do mundo marcaram presença na cúpula do G20 na Argentina. É a primeira vez que um país da América do Sul recebe o encontro anual do grupo. O presidente Michel Temer chegou a Buenos Aires na quinta-feira para participar do evento. Nesta sexta-feira, líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul aproveitaram a cúpula do G20 para promover um encontro informal do BRICS, grupo que teve sua primeira reunião em 2009 e desde então realiza encontros periódicos a cada ano. Eles se reuniram para a foto oficial da família BRICS. Um dos assuntos em destaque no encontro foi o Banco de Desenvolvimento que financia projetos de infraestrutura nos cinco países que fazem parte do bloco. A novidade é a abertura de um escritório do banco em São Paulo e uma filial aqui em Brasília. A sede original do Banco do BRICS fica em Xangai, na China. O presidente Michel Temer fez um discurso durante a reunião informal do BRICS. Ele destacou as soluções conjuntas como o Escritório Regional para as Américas e o Centro de Pesquisas em Vacinas do Bloco. Vamos ver como foi esse discurso do presidente Temer. Cumprimentar os senhores e as senhoras e dizer da grande oportunidade que Vossa Excelência nos confere propondo que antes da reunião do BRICS nós tivéssemos esta reunião preliminar. Aliás, tem sido muito útil porque ao longo do tempo, em toda a reunião do BRICS, aliás, hoje em 2020, sempre há uma reunião preliminar do BRICS. Eu próprio, portanto, já participei de seis reuniões porque fazemos praticamente duas reuniões por ano do BRICS. E eu quero dizer aos estimados colegas que há uma década desencadeava-se crise econômica que teria efeitos sistêmicos e a qual nenhum de nós permaneceria indiferente. Esta lembrança nos ajuda hoje a revisitar a origem do BRICS e a refletir sobre seu significado no presente e nos anos que virão. Sabemos todos que o BRICS surgiu para oferecer respostas àquela grave crise. Movíamos uma ideia clara, unir esforços e construir respostas coletivas para problemas coletivos. Pois agora, a olharmos para trás, podemos dizer que, inspirados por essa ideia singela, mas poderosa, avançamos muito em muitas áreas. Trabalhamos para que as instituições de Bretton Woods fossem mais representativas e eficazes. Contribuímos para aprimorar a arquitetura financeira internacional com o novo banco de desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. Progredimos também em nossa colaboração em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em saúde e em tantos outros domínios. Nós temos um patrimônio a celebrar e a cultivar. Pois bem, passados 10 anos daquela crise econômica, enfrentamos, mais uma vez, momentos desafiadores. Não são os mesmos desafios, mas são desafios também coletivos, que passam por tendências ao protecionismo, ao isolacionismo e ao unilateralismo. E que, portanto, exigem, como antes, respostas coletivas. Exigem que nos mantenhamos apegados à mesma ideia, como disse, singela, mas poderosa. A ideia singela de unirmos esforços. E é o que temos feito, sob o signo do que já se tornou nossa tradição. A força do BRICS está naquilo que nos mantém coesos. Está naqueles temas em torno dos quais podemos convergir e gerar resultados concretos. Individual e conjuntamente, levantamos nossas vozes contra o protecionismo e em defesa de um sistema internacional de comércio baseado em regras. Reafirmamos nosso respaldo à Organização Mundial do Comércio e a seu mecanismo de solução de controvérsias. E estamos expostos a dar nosso aporte a debates que tenham lugar na própria Organização Mundial do Comércio sobre o futuro de uma organização que queremos mais forte e mais atuante. No mesmo espírito de união de esforços, estamos consolidando um novo banco de desenvolvimento, talvez o símbolo maior da nossa capacidade de cooperação. O banco já se mostrou rentável, tendo multiplicado os mais de 4 bilhões de dólares que nele investimos. Até aqui, como não será demais recapitular, a nossa instituição aprovou financiamento de projetos que somam quase o dobro daquele capital. E essa é a tendência que deve ganhar. Renovado o ímpeto nos próximos anos, com a instalação do Escritório Regional para as Américas em São Paulo. Precisamente, no Brasil, no meu Estado. Sempre unindo esforços, também produzimos avanços significativos em ciência e tecnologia. Aliás, eu devo dizer que nos entusiasma particularmente a parceria do BRICS para a nova Revolução Industrial, iniciativa chinesa que conta com amplo apoio nas comunidades científica e empresarial brasileiras. Eu penso com igual entusiasmo na sugestão indiana de estabelecer plataforma conjunta de pesquisa e inovação em rede, o Instituto de Redes Futuras do BRICS. Outra iniciativa em inovação está ligada à área de energia, que queremos ver em pleno funcionamento, é exatamente a plataforma de cooperação em pesquisas energéticas do BRICS, que é fruto de uma proposta da Rússia. De nosso lado, propusemos a aproximação entre parques científicos e tecnológicos de nossos cinco países, tendo em vista a pesquisa de ponta. A rede de inovação do BRICS poderá ter papel central em cada uma de nossas economias no desenvolvimento de produtos de alto valor tecnológico. A cooperação que levamos adiante em pesquisa científica tem revertido ainda para o campo da saúde. Expressão importantíssima disso é a rede de pesquisa em tuberculose do BRICS. A rede promove a inovação no estudo e combate a essa grave doença e, ao fazê-lo, permitirá reduzir os custos dos medicamentos e poupar recursos públicos no combate a um mal que atinge parcelas significativas de nossas populações. Aliás, ainda em saúde, estamos confiantes na criação de um centro de pesquisas em vacinas do BRICS, Projeto Sul-Africano. Contem com o Brasil para dar forma a mais essa iniciativa. É assim, meus colegas, que damos o sentido que deve orientar o BRICS, o sentido de desenvolvimento, sentido que continuará a inspirar-nos em 2019, já sob a presidência brasileira. E, a propósito disso, eu quero dizer que, no Brasil, nós estamos hoje num processo de transição. Eu até convidei o presidente eleito, Jair Bolsonaro, a vir comigo a Buenos Aires para a cúpula do G20 e para este encontro do BRICS. Mas, infelizmente, ele não pôde estar conosco hoje, como, aliás, era o seu desejo. E, naturalmente, em seu nome, o presidente eleito, na convicção mais absoluta de que ele terá uma participação muito ativa no BRICS, eu transmito os seus cumprimentos e a mensagem de que terá grande prazer em recebê-los no Brasil no próximo ano, por ocasião da cúpula do BRICS. Por fim, se me permitem uma mensagem pessoal, eu quero dizer que este encontro marca a minha despedida das reuniões do nosso agrupamento. Eu não posso deixar de dizer uma palavra de agradecimento ao presidente Ramaphosa, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Putin, ao primeiro-ministro Modi, a cada um. Muito obrigado pelo convívio, pela amizade e pelo que pudemos fazer juntos. Para mim, foi um prazer e o Bauma. Muito obrigado. Após o BRICS, começou a programação da cúpula do G20 com a recepção do presidente da Argentina, Maurício Macri, aos chefes de Estado e de governo das principais economias do mundo, entre eles, o presidente Michel Temer. O G20 tem importância central para o Brasil por se tratar de um fórum de governança global que reúne as principais economias do mundo, que facilita o debate e a formação de consensos. Logo depois de serem recebidos pelo presidente argentino, os líderes passaram para a foto oficial da família G20. O grupo, criado em 1999, representa 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional e dois terços da população mundial. Com um grande poder político e econômico coletivo, é capaz de influenciar a agenda internacional de promover debates sobre os principais desafios globais e adotar iniciativas conjuntas para a promoção do crescimento econômico, inclusivo, e o desenvolvimento sustentável. Três temas foram escolhidos como prioritários para o encontro de chefes de Estado e de governo em Buenos Aires. O financiamento da infraestrutura, a segurança alimentar e o futuro do trabalho. Ao participar da primeira sessão plenária da reunião de líderes do G20, o presidente Michel Temer fez um discurso em que reafirmou a escolha do Brasil pela integração de todas as possibilidades de um mundo cada vez mais interconectado. Ao término da primeira plenária, o presidente Michel Temer teve um encontro bilateral. Ele se reuniu com o primeiro-ministro da República de Singapura, Lee Sien-Long. Foi uma reunião para tratar de temas de interesse dos dois países, especialmente a ampliação das relações comerciais. E o presidente Temer ressaltou que o Brasil está preparado para receber investimentos estrangeiros por meio do programa de parcerias de investimentos, que reúne projetos de concessão e privatização em infraestrutura. Na sequência, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista coletiva. Ele defendeu a atuação do G20 a favor da integração entre os países e destacou a necessidade de união em favor de políticas de inclusão social. Vamos ver essa entrevista. Também vou cumprimentá-los a todos e fazer um breve relato, até porque eu sei que em algumas das reuniões vocês não puderam participar, especialmente aquele retiro que foi uma coisa só dos presidentes. Mas puderam perceber que, na verdade, a tese prevalecente nesta culpa e foi o que nós sustentamos no nosso discurso foi a tese do multilateralismo e do não isolacionismo, porque hoje o mundo vive tensões, tendo em vista que alguns sustentam um certo isolacionismo. e a mensagem que nós trouxemos aqui ao G20 é muito clara, é para a abertura integral, como nós temos feito no nosso país e a concorrência de todos para o bem-estar de todos os povos, especialmente, e agora eu falo da matéria referente ao retiro, em que o tema central, interessante, foi um tema que estava no meu raciocínio, que era a questão do emprego em face da automação e do avanço tecnológico, que certamente há uma certa incompatibilidade entre o aumento da população e, naturalmente, a redução do emprego no mundo. E eu dei exatamente o exemplo do Brasil, para dizer que, no Brasil, nós fizemos algumas reformas fundamentais nesta área. Começamos pela reforma do ensino, do ensino médio, e, ao mesmo tempo, pela reforma laboral, pela reforma trabalhista, para dizer que o objetivo da reforma trabalhista foi não só flexibilizar as relações de trabalho, garantindo, naturalmente, reitero, as forças produtivas da nação, o empresário e o trabalhador, salientando, mais uma vez, que não houve nenhuma redução de direitos do trabalhador, mas está aprimorando as relações de trabalho e, conectado com isto, a reforma do ensino médio, que visou, precisamente, a fazer com que as pessoas possam adequar-se a nova tecnologia. Evidentemente, que, com o avanço tecnológico, é preciso que as pessoas estejam mais aplicadas, mais apuradas para ter empregos nessa área tecnológica. E até mencionei o caso do satélite geoestacionário, que está permitindo que nós levemos a banda larga para todo o Brasil. Em pouquíssimo tempo, as escolas, todas as prefeituras, estarão nos mais distantes pontos do país, terão essa instrumentação que, na verdade, quase que instintivamente está preparando o Brasil para o futuro. E deles, ouvi mais ou menos a mesma informação, que há esta preocupação em todos os países, com o avanço tecnológico e, mais ou menos, com esses argumentos que eu estou aqui mencionando. E todos se dispuseram a trabalhar nessa direção. E eu pude verificar que todos, sem exceção, penso eu, têm em comum a cooperação para que todos possam enfrentar os problemas mundiais coletivamente. E, claro, que um dos nortes dessa discussão era exatamente a busca da paz, da harmonia, da solução de conflitos, daí a importância do G20 que está na sua décima segunda edição, décima terceira edição. Décima terceira edição. Mas, antes, quero comunicar também que nós fizemos uma reunião do BRICS, dos membros do BRICS, e até tivemos oportunidade de verificar que, nesses meus dois anos e meio de governo, nós tivemos, na verdade, seis reuniões do BRICS, porque, a cada reunião anual, há uma réplica também da reunião do BRICS durante o G20. Portanto, nós precisamos fazer seis reuniões do BRICS. E reiteramos, mais uma vez, uma aliança muito sólida entre os países do BRICS, especialmente tendo em vista o novo Banco de Desenvolvimento, que logo terá uma sede, terá um escritório em São Paulo, em São Paulo, com uma filial em Brasília. Portanto, a meu modo de ver, o objetivo da reunião do G20 foi muito produtivo, está dando resultados, cumprimentei o presidente Macri por isso, e, de igual maneira, coincidentemente, também as reuniões dos países integrantes do BRICS. Naturalmente, o ministro Guardia teve reunião na área econômica também, se for o caso, poderá também esclarecer sobre o foco econômico outras questões para todos vocês. presidentes. o senhor foi questionado sobre essa ponderação feita pelo presidente francês em relação ao futuro governo sobre o acordo do Paris? não foi questionado, não foi interessante, esse tema não surgiu nas discussões, surgiu na entrevista dada pelo presidente francês, pelo presidente Macron, mas, durante os debates, esse tema não surgiu. E, evidentemente, eu tenho absoluta convicção, pelas conversas que tenho tido com os integrantes do novo governo, que essas questões são levantadas, mas depois são equacionadas. E eu acho que mesmo nesta questão, que é a questão do acordo de Paris, a questão do clima, que esta questão será devidamente equacionada, porque eu não vejo em nenhuma atitude, digamos assim, do novo governo, detrimentosa para o meio ambiente. Meio ambiente, que, de resto, no nosso governo, teve uma ampliação extraordinária. Vocês sabem, vou dizer o óbvio, vocês sabem melhor que eu, que nós duplicamos as áreas de meio ambiente no nosso país, só as reservas marinhas, vou ser repetitivo aqui, nós fizemos uma reserva marinha que equivale à soma do Estado da França e da Alemanha. De igual maneira, com a chapada dos veadeiros, com o catrase, com vários itens do meio ambiente, nós praticamente dobramos. E mesmo o desmatamento da Amazônia, é interessante, ele foi reduzido em 12%. Neste último período, no período eleitoral, foi uma coisa curiosa, no período eleitoral, digamos assim, uma recuperação do desmatamento. As pessoas desmataram um pouco mais, mas, no cúmputo geral, ao longo do tempo, houve uma redução do desmatamento no país. Então, eu tenho a impressão que estas teses referentes ao meio ambiente, sem embargo, da palavra do presidente Macron, elas terão ainda apoio do novo governo. O senhor acha que o presidente eleitoral vai escutar de posição em relação ao acordo do país que hoje o Brasil como dentro do país voltou a reiterar seu compromisso com o cumprimento do lado. Foi, foi, mas não creio. Não creio que haverá modificação nessa posição. Eu não tenho nenhum dado concreto que me autorize a dizer que haverá alguma modificação. o Brasil trouxe a ideia de multilateralismo, que essa é a sua posição, mas também o nosso governo Bolsonaro é um problema diferente da ideia de multilateralismo, tem uma ideia um pouco mais profissionalista. O senhor não é questionado pelo menos ele sofrer as intenções do governo na área profissional? Não, o contrário. Até trouxe dele, e naturalmente pedi para consultar o governo eleito uma mensagem do BRICS, uma mensagem dizendo que o Brasil acolhe com muito gosto a reunião do BRICS, e veja que BRICS eu estou falando de Rússia, China, África, África do Sul, não é? A nova reunião e China, não é? Hein? Índia, Índia. Na próxima reunião será do Brasil. E eu trouxe uma mensagem do presidente Bolsonaro transmitir a todos dizendo que eles serão acolhidos com muita alegria no nosso país quando lá realizasse a reunião do BRICS. Perdão? Não houve questionamento a respeito disso, não houve uma palavra sobre isso, uma palavra sobre isso. Pessoal, o presidente precisa ir, mas os ministros vão atender vocês. O senhor trouxe uma mensagem do presidente Bolsonaro a respeito dos BRICS? O senhor trouxe uma mensagem do presidente do BRICS a respeito do apoio do BRICS? Eu trouxe uma mensagem a eles dizendo que, como a próxima reunião do BRICS, acabei até de dizer, o Brasil receberá essa reunião do BRICS com muito apoio, com muito apreço. Foi a mensagem que eu trouxe do presidente Bolsonaro. Perdão? Em relação ao acordo do BRICS? Aí não houve questionamento. Nem eu recebi do presidente Bolsonaro nenhuma mensagem e nem aqui se questionou essa matéria. Como disse, isso foi colocado pelo presidente Macron. Eu não sei bem se isso está envolvendo a questão da União Europeia, do acordo da União Europeia e Mercosul, mas não houve nenhuma palavra sobre isso. Pessoal, obrigada. Agora os ministros. Você pode repetir, por favor? O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a questionar o seu projeto de reforma da Previdência hoje, dizendo que não é matando idosos que o Brasil vai resolver esse problema. Não é o quê? Desculpe. Matando idosos. O que é? Matando idosos. Matando idosos? Tem essa declaração? Interessante, mas não... Eu não creio... Interessante, não ouvi essa declaração, não. Mas a nossa reforma, vocês acompanharam muito bem, não é? Sabem que ela é de uma suavidade extraordinária. Porque eu percebo, com toda franqueza, que ninguém leu a reforma que nós propusemos. Quando eu questiono, eu vejo que ninguém leu. Por exemplo, poucos sabem que, na verdade, a mudança de 55 anos para 65 anos leva 20 anos. Ou seja, a cada dois anos aumenta-se um ano. De igual maneira em relação, tanto em relação ao homem como em relação à mulher. Primeiro ponto. segundo ponto, não há nenhum agravo aos idosos. Se você pensa em idoso, eu estou pensando no benefício de prestação continuada, que pega aquele pessoal do salário mínimo, de um lado, pega deficientes, de outro lado, não há alteração nenhuma nessa matéria. Por outro lado, não há alteração nenhuma em relação aos trabalhadores rurais. Então, o ponto fundamental é a questão da idade mínima, que é suavemente conquistada ao longo do tempo, ou melhor, aumentada ao longo do tempo, de um lado e de outro lado. Aí, sim, é um ponto mais polêmico que alcança os privilégios. Alcança os privilégios, porque a regra é de uma aposentadoria do mesmo valor, tanto na previdência geral, dos trabalhadores, como na previdência pública. Agora, isso está por 35.645 por aí, a aposentadoria. Agora, isso está a significar que quem ganha 33, 34, 35 mil, não sei quanto, não pode se aposentar com essa verba? Pode. O que vai acontecer, segundo o projeto, é que vai ter uma colaboração maior. É quase uma espécie de capitalização. O sujeito vai pegar um pouco mais, se hoje ele paga X, ele vai pagar 2 ou 3X para ter a aposentadoria que ele deseja. E, aliás, vocês sabem melhor do que eu, que se não houvesse conserto a esse ajustamento previdenciário, o país não resiste. E mais uma informação que eu quero dar, aproveitando a audiência que os senhores estão me dando, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, interessante o déficit público, neste ano, a previsão é de 159 bilhões. E nós, sem embargo, de termos feito todas as aplicações necessárias e indispensáveis, ainda temos uma redução praticamente, mais de 20 bilhões, não é, guarda? 20 e poucos bilhões, 20 e poucos bilhões. Portanto, o déficit foi menor do que aquele anunciado, como de resto, quando anunciamos 179 bilhões, também foi menor. Por isso que a nossa emenda constitucional, muito responsavelmente, ela estabeleceu um prazo de 20 anos, mas este prazo poderia ser revisado daqui a 10 anos. E neste andar da carruagem, para usar uma expressão livre, daqui a 10 anos, é muito provável que o que se arrecada é aquilo que se gasta, porque o déficit está diminuindo. Quando fizer a reforma da Previdência, então, com uma rapidez, digamos, amazônica, estratosférica, eu acho que isso se consegue com mais rapidez ainda. Ok, gente, obrigada, pessoal. Não, obrigada. O senhor chegou a se arrepender ou se arrepender em algum momento de ter feito aquele decreto de grupo de Natal que tem dado polêmica, que está fazendo muita dor de cabeça no Supremo? Você sabe, a senhora sabe que, na verdade, eu ficaria muito caceteado se, de repente, depois de um longo percurso jurídico tivesse ao longo da minha vida, o Supremo dissesse o Temer errou sob o foco jurídico. No instante que o Supremo disse o Temer acertou sob o foco jurídico, eu estou tranquilíssimo. Não há arrependimento nenhum. Arrependimento teria se contestassem a tese jurídica que eu levantei. Aliás, eu digo uma coisa, nem quando deram a liminar eu fiz nenhum pronunciamento a respeito desse tema. Não é agora que o Supremo disse que eu estou constitucionalmente correto que eu iria comentar. O senhor recuaria se fosse o caso? Perdão? O senhor recuaria se fosse o caso? Se o Supremo declarasse a inconstitucionalidade, não, eu não só recuaria como cumpriria a decisão do Supremo. Não tenho a menor dúvida. Bolsonaro não aceitou a limitação do Supremo. É porque ele tem um problema que os senhores conhecem, que é um problema médico que ele está cuidando e viagem mais longa e naturalmente com certo sacrifício ele não está podendo fazer. Mas eu devo dizer que no dia que ele esteve comigo eu o convidei naturalmente para vir. Aliás, faço aqui um corte para dizer que nós estamos fazendo uma das transições mais civilizadas e cordiais que se tem notícia nos últimos tempos. Como convém, não é? Não estou fazendo por bondade. É uma obrigação constitucional que se faça uma transição nesses termos. Mas quando eu o convidei para vir à Argentina ele logo se entusiasmou, isso há uns 20, 25 dias atrás, mas depois eu penso que ele tenha recebido uma recomendação médica no sentido de não fazer a viagem. O presidente Michel Temer aproveitou a ocasião para mais um encontro bilateral desta vez com o primeiro-ministro da Comunidade da Austrália Scott Morrison. Os dois líderes discutiram parcerias comerciais e a ampliação dos serviços aéreos entre os países. A agenda do presidente Michel Temer no primeiro dia da cúpula do G20 terminou com a participação no jantar oferecido aos líderes pelo presidente argentino Maurício Macri. Outras informações sobre esta viagem presidencial você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.